Agilidade, raciocínio rápido e observação atenta dos adversários. Basta um toque preciso para desencadear uma verdadeira bomba. Aos 36 anos de idade, a levantadora Carol Buquerque, que joga atualmente pelo Clube SESI, coleciona títulos, entre eles, uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim 2008. A gente já viu que você conquistou diversos torneios, prêmios e tal, mas você começou na piscina, né? É, comecei na piscina cedo, com 5, 6 anos, e aí comecei a competir, eu fui até os 9, aí minha mãe falou, não, chega, no Grêmio Norte com nenhum portal cheio, eu estava ficando os ombros largos, crescendo muito, ela ficou com medo, vai para o vôlei. Mas no início eu não gostava muito não. Faltavam os treinos, né, as aulinhas mini ainda, nem mirim, e depois fui tomando gosto e estou até hoje. Ela começou nas categorias de base, passou por diversos clubes e defendeu a seleção brasileira em torneios importantes. Teve algum momento, um gostinho especial, assim, qual foi a maior conquista, o que foi mais legal? Tiveram vários momentos, eu acho que o máximo foi da Olimpíada Pequim, né, que é o sonho de todo atleta, é o top, né, de chegar. O que passou pela tua cabeça quando você estava lá no top? Ah, passou por cabeça todo mundo ali, Kiko, a gente estava no pod, o filme, né, 4 anos trabalhando, a família, o marido dando apoio, abrindo um monte de coisa, do filho, a gente está longe, né, muitas viagens, mas que foi recompensado, né, a gente conseguiu aquela medalha ali para o Brasil, para a gente. Quando você fala de marido, já que o assunto é esse, ele foi jogador de vôlei também? Foi, foi. Ele parou no ano que o Matheus nasceu, o Matheus está com 9, então 9 anos parou, montou as lojas, nunca mais pegou na bola. Mas eu acho que deu certo por causa disso, porque ele foi jogador de vôlei, entende, né, final de semana a gente está jogando, está treinando, eu estava falando agora que a gente joga de sexta, treina de domingo, não é fácil, né, quando está todo mundo descansando. Então, esse lado é mais fácil para ele entender, mas mesmo assim, tem hora que ele fica doido, né, quer sair para jantar, quer ficar com a família em casa, mesmo com a mulher e o filho, e estamos viajando, mas ele entende. Enquadra você a levantadora, você coloca a bola onde você quer, e no relacionamento amoroso, você comanda ali? É, é mais complicado. É, eu acho que tem que cada um, dentro de casa, eu comando ali, eu faço, mas a gente tem que saber abrir mão, cada um um pouquinho, né, que senão o relacionamento não dá certo. A gente, eu acho que a base de tudo é confiança, a gente tem muita confiança no outro e quer estar junto, né, e eu, a conclusão disso é nosso filho, o Matheus, que, pô, é muito amado, e está sempre quer ficar perto da gente, e acho que isso aí é muito legal. Você está casada há quanto tempo? Estou casada, o Matheus está com nove anos, há uns onze anos. Teve algum momento difícil? Tem hora, principalmente, com a seleção, as viagens longas, você ia para o Japão, ficava um mês, e ele era pequenininho, porque é do marido, você fala no telefone, entende, vê pelo computador, agora o filho, o Matheus era pequeno, ele não queria falar comigo nem no telefone, ficava bravo, ou era um bloqueio que ele tinha, ele não falava comigo, então, você imagina, eu ficava, eu e a Paula no quarto, ela também tinha a Mel, a gente ficava a noite, que era a hora que a gente estava parada, não fazia nada, na hora de dormir, você chora, né? O Zé Roberto era técnico, ainda é, mas, enfim, era o seu técnico, você engravidou, voltou, ele que te trouxe de volta, não foi? É, foi, foi. E como que era? Ele tinha uma relação, assim, meio de paizão, ele falava, não, aqui é junto? Não, não, ele era, pô, entendia pra caramba, tanto que ele falava, pode levar a Babá para a Saquarema com o Matheus, que lá era o CT, né, da CBV, então ele ia com a Babá, o Matheus de colo, pegava a ponte aérea, sexta e voltava segunda, ao contrário, e sempre, tinha uma vez que eu estava no restaurante, a gente ia almoçando lá do, de Saquarema, daqui a pouco eu vejo o Zé Roberto de meia, com o Prado na mão, servindo a comida, o Matheus com os tênis dele gigantes, parecendo um esqui, então, isso aí sempre foi muito legal, do Zé, do Paulinho, da comissão toda, sempre deram a maior força pra estar lá treinando com o filho. Mas apesar de toda a correria e ritmo de treinos, atleta sempre dava um jeitinho de estar perto do marido, mesmo que fosse a distância. Skype, falava, tinha várias vezes que também ele entendia, mas também queria estar junto, então, querendo ou não, tinha um desgaste, né, mas sempre pra tentar estar junto mais tempo, então, quando vinha de folga, era sempre com eles, que a gente fazia os programas, viajava e ia pra praia, ficava perto da família, pra tentar suprir essa ausência de viagem, né, que não é fácil. O que é o vôlei pra você? Ah, o vôlei pra mim é a minha vida, é o que me deu tudo, é onde eu conheci o meu marido, né, que jogava vôlei, a gente tem hoje uma família, é o que me sustenta, o que eu tenho hoje tudo por causa do vôlei. Um recadinho pro filhão. Ah, Matheus, a mamãe te ama muito, tem muito orgulho de ti e que você cresça, né, com muita saúde, com educação, esporte, que se você escolher a gente vai estar te apoiando aí e que seja muito feliz. E o marido como chama? O Maurício. Maurício. Ah, Maurício, a companheira tá aqui, sempre do lado, na hora boa e na difícil e te amo muito, espero passar o resto da vida junto. Tchau. 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 Tchau.